Então, eu, quando li essa palavra, pastor, em especial, eu fiquei assim, muito tocada, né? O Senhor se revelou de uma forma muito linda, porque quando Jesus disse assim, trazemos aqui, né? Ele tava dizendo, coloca na minha mão o que é insignificante, o que é insuficiente, né? O que pra vocês é impossibilidade. E foi isso que minha vovó fez. Ela decidiu me colocar nas mãos de Jesus. E Jesus, ele é tão lindo que ele não vê como o homem vê. O Senhor, ele nos olha de uma forma diferenciada. É tanto que Ananias, quando recebeu a ordem, quando Ananias recebeu a ordem pra ir até Salmo de Tarso, orar por ele, impondo as mãos pra que ele recebesse visão e batismo com o Espírito Santo, ele disse, Senhor, há muito desse eu já ouvi falar em outras palavras. Isso é um sem futuro. Isso aí é um perseguidor. Um matador de crente, de seguidor teu. Isso aí é um cava de peia, se fosse na minha palavra. Então, Jesus olhou pra Ananias e disse assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Meu Deus. O vaso é escolhido pra levar a minha palavra. Isso é a prova que Jesus não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê. Bendito seja o nome do Senhor. E é tão interessante que a minha avó, ela me colocou nas mãos desse Jesus que disse, eu vim buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Aí, quando eu estava lá mergulhada na criminalidade, no tráfico de drogas, numa quadrilha de onze bandidos, preparando a logística pra assaltar os correios e as lotéricas no interior do estado, Jesus se levantou e disse assim, olha, pode não prestar pra ninguém. Eu quero, eu vou levar pra mim, vou colocar na minha mão e vou apresentar o meu pai. Jesus pegou aqueles pães que eram insuficientes, talvez insignificantes pra quantidade de pessoas que tinham ali e Jesus agora pega aquele pão em suas mãos, apresenta ao pai, dá graças e depois eu imagino Jesus partindo assim devagarzinho, mas antes de partir ele pode ter dito assim, Pedro, Tiago, João, Barnabé, traga aqui uns cestos, pra mim vou fazer aqui algo sobrenatural. Aí, Senhor, cesto pra botar o quê? É só cinco pães, é só dois peixinhos, é pouquinho demais. E ele dizendo, pega aí uns cestos, aí Jesus começa a partir, Jesus começa a partir, depois de dar a ordem pra que a multidão se assente sobre a erva. Quando eu li também o verso 19, eu fiquei impactada, porque Jesus disse assim, mande que o povo se assente sobre a erva. E assentar fala de descanso, assentar fala de esperar. E aí eu disse, Senhor, eu cresci e aprendendo que quem tem fome tem pressa, porque é que o Senhor mandou no meio de um deserto, já sendo tarde, com a comida sendo pouca, o povo sentado. A gente lembra do que o Salmo diz que escreveu no Salmo 125, porque confiam no Senhor, serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Alguém que está nessa live está no deserto, já está ficando tarde, porque a bênção já era pra ter chegado e não chegou ainda. E deixou lhe dizer uma coisa, está pensando que vai perecer, está pensando que vai parar, e o Senhor te trouxe aqui nesta live, me fez ministrar o capítulo 14 de Mateus, pra te dizer, descansa, descansa, descansa. O lugar é deserto, mas ele está dizendo, descansa. Está ficando tarde, mas ele está dizendo, senta e descansa. Ela mandou doce, ele está falando de cinco pães e dois peixes, mas ele está dizendo, senta e descansa. Porque é deserto, a comida é insuficiente, a quantidade é pouca, está ficando tarde, mas ele está no teu deserto e está dizendo, apenas descansa, apenas descansa. Senta e descansa. Aí Jesus começa a partir. Jesus começa... Me permita conjecturar, pastor Wellington, porque quem tem a mente de pregar a palavra, tem a mente muito fértil. Eu não sei se todo mundo é assim, mas a minha mente vai olhar bem longe. Eu imagino um bochicho, um converseiro, de quem estava na frente dizendo assim, tu está vendo o que eu estou vendo, minha irmã? Eu estou vendo, santo. Se eu pensei que era só eu que estava tendo essa visão, e esse pão não se acaba, não é? Ei, está na mão... Onde eu ando da nossa irmã? A sua ideia é pouquinho, mas está na mão do multiplicador. Não vai acabar. Será que você pode tomar posse dessa palavra? Porque o armário está quase vazio, mas o Senhor está dizendo, está pouquinho, mas não acaba. Está pouquinho, mas não acaba. É, eu ando da bandera suíder é manai. Rina, ha suíder é manai. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor está dizendo, descansa, porque eu estou no teu deserto, e já comecei a me multiplicar. Eu imagino Jesus partindo o pão. Quanto mais partiu o pão, mais o pão crescia. Quanto mais partiu o pão, mais o pão crescia. Para ter ha suíder é manai, testificado. O que está em Isaías 64, na parte B do versículo 4. Ei, Deus trabalha por aquele que nele espera. A multidão estava no deserto, mas estava esperando. A multidão estava no deserto, já era lá, mas estava esperando. A comida era pouca, a quantidade era insuficiente, mas a multidão estava esperando. E o Senhor está dizendo, espera, porque está chegando. Porque estou multiplicando. Espera, porque estou fazendo. Não tem dúvida, não segue-me, não. A sociedade desistiu de mim. Os crentes que me conheciam desde criança desistiram de mim. Mas Deus levantou a minha avó, com o cestinho dizendo, está aqui, Jesus. É insuficiente, mas eu coloco ela na sua mão. Aí Jesus foi lá no crime, Jesus foi lá no tráfico, Jesus foi lá no alcoolismo, foi lá na prostituição, me arrancou. Me deu um banho com o sangue do cordeiro. Me apresentou ao Pai, trocou as minhas vestes, colocou um novo cântico na minha boca, e transformou uma excriminada, ex-presidiária, foragida da justiça, numa pregadora da palavra dele. Porque assim ele faz. E o Senhor está dizendo para alguém, esta noite, apenas descanse. Dá para descansar aí hoje, dá para voltar a dormir em paz hoje, porque ele está dizendo, eu já comecei a trabalhar, eu já comecei multiplicado, eu já comecei a fazer milagre no meio desse deserto. Então descansa o teu coração, e a Bíblia diz que Jesus começa a multiplicar. Talvez, pastor, quem estava na frente, que estava vendo o milagre mais de perto, devia estar dizendo assim, eita, vou tirar a barriga da miséria, eita, vou encher o bucho, como diz o nordestino, vou encher a pança, vou tirar a barriga da miséria. Mas quem estava no meio, talvez estivesse pensando, será que vai chegar na gente, hein? Será que vai chegar aqui no meio? Tem tanta gente na nossa frente. Imagina aí quem estava lá atrás, devia estar dizendo, vamos continuar com fome nesse deserto, porque acho que a quantidade não vai chegar aqui, não. Ei, o senhor já prestou atenção, que tem níveis de prova, que a gente começa a lemarrar, na frente de você, eu vou vencer, o meu Redentor vive, mas a prova vai aumentando o nível, aí a fé vai descendo para os pés, aí alguém já começa a titubear, e diz assim, será que eu venço? Será que eu vou vencer? Será que eu vou passar por essa prova? E tem gente lá, que está mais lá atrás, que o nível de prova está tão grande, que ele está tão afastado de Jesus, que ele está tão na última fileira, que ele já joga a toalha, ela já joga a toalha, e diz, pronto, o marido vai continuar, o menino vai continuar dando trabalho, a família vai continuar destruída, vai continuar com a porta fechada, aí o senhor trouxe alguém aqui, nesta live, para que eu profetizasse, sobre a tua vida, vai receber quem está na frente, vai receber quem está no meio, e vai receber quem está lá atrás, na mão de canto, o rimanai, o senhor está dizendo, vai tomar posse do milagre, quem está na frente, quem está na provinha, quem está na prova, e quem está na provuna, lá atrás, o senhor está dizendo, eu tenho um milagre para todos, eu não despeço ninguém, de mãos abanando, o senhor me trouxe, nesta live, para dizer, independente, da tua dificuldade, neste deserto, eu vou abençoar, quem está na frente, vou abençoar, quem está no meio, e vou abençoar, quem ficou lá atrás, não precisa você, puxar o tapete, de ninguém, porque o Jesus, que eu estou pregando, é um Jesus justo, e não abençoa por cara, o Jesus, que eu estou pregando, ele não abençoa, por patamar, nem por posição, e nem muito menos, por cargo eclesiástico, não, por nível, o senhor está dizendo, eu abençoo, quem está na frente, eu abençoo, quem está no meio, e eu abençoo, quem está lá atrás, ele não abençoa, deixa eu lhe dizer, uma coisa lá, tem um mistério, tão grande, nesse negócio, para que, meu Deus, desceu agora, toda vez que eu prego esse texto, Jesus me dá um negócio novo, eu vou entregar o recado, para quem está lá atrás, o nível é mais difícil, porque é difícil de se ver, é difícil de identificar, a prova às vezes, está tão forte, que você fica até sem fôlego, sem saber, como vai vencer, mas o Jesus, que eu estou pregando, pastor, é um Jesus, que tem visibilidade, de quem está lá atrás, a Bíblia diz, que ele ensinava, dia de sábado, na sinagoga, Jesus vai para o culto, pregar, no meio, ficavam os doutores da lei, ficavam os escribas, os fariseus, no meio da sinagoga, ficavam os estrangeiros, acho que era mais ou menos assim, e lá atrás, ficavam os enfermos, e as mulheres, aí num culto de sábado, Jesus ensinando na sinagoga, entra uma mulher, enferma, mulher, e ainda por cima, enferma, aprisionada há 18 anos, por uma enfermidade, que lhe deixava curvada, sem perspectiva de futuro, sem poder olhar para cima, sem poder olhar avante, mas Jesus, enquanto ensinava, ele olha para a mulher, que está lá atrás, irmão, não estou entendendo, não, pois eu vou traduzir no popular, alguém não está te vendo, aí nesse deserto, porque você está rebolada, lá para trás, você está jogada, lá atrás, você lembra, para algumas pessoas, você não tem mais, nem importância, porque está lá atrás, de tão grande, que é o nível da tua luta, e do deserto atravessado, mas o Senhor, te trouxe aqui, nesta live, para dizer, eu estou te vendo, porque eu não vejo, só quem está na frente, eu não vejo só quem tem cargo, eu não vejo só quem tem condições, eu não vejo só quem é capacitado, lemão, eu não vejo só quem está no meio, eu vejo quem está lá atrás, lemão, e o céu me trouxe aqui, para dizer, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo, apenas senta, descansa, e espera, confiando no teu Senhor, porque no teu deserto, Jesus está, e deserto que Jesus está, vira palco, vira palco de milagre sobrenatural, e ele está dizendo para alguém, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo, Jesus me viu, quando nem a minha família queria ver, Jesus me viu, Jesus me viu, pastor, teve misericórdia da minha vida, quando ninguém mais dava nada por mim, eu estava lá atrás, lemão, muitas pessoas precisando ser alcançadas, melhores do que eu, mas o Senhor olhou para mim, e disse, eu estou te vendo, Priscila, e sabe o que aconteceu, eu estou de posse de vitória, eu estou de posse de vitória, porque ele me viu no meu deserto, ele me viu lá atrás, então não murmure nessa prova não, santa, não murmura dessa luta não, varão, porque o Senhor está dizendo, nesta live, eu te vi, eu te vi, ainda estou te vendo, vou abençoar quem está na frente, vou abençoar quem está no meio, e vou abençoar quem está lá atrás, eu acredito, e a Bíblia diz, que Jesus agora começa a partir o pão, e a ordem é só uma, a ordem é só uma, para finalizar, Jesus, a Bíblia diz que da mão de Jesus, vai para a mão dos discípulos, e da mão dos discípulos, vai para a multidão, irmã, isso quer dizer o que? Eu finalizo dizendo para tu, nesta noite, antes que eu seja despejada, pelo meu síndico, porque sou mais vizinha dele, para acabar de completar, mas eu quero dizer para você, que eu não posso finalizar, sem entregar este recado, o Senhor te trouxe aqui, nesta live, e te vem, ficar até agora, na segunda live da gente, para poder te dizer, da minha mão, eu vou passar para a tua, e da tua mão, a tua casa será abençoada, não vai ficar ninguém de fora, não vai faltar para ninguém, O Senhor está dizendo ao coração de alguém, tome posse, porque não vai faltar ninguém, o que eu libero hoje, vai da minha mão, para a tua mão, e digo mais, vai ser tão grande, vai ser tão sobrenatural, que da tua mão, a tua casa vai ser abençoada, os teus irmãos serão abençoados, porque com Jesus, não tem mesquinharia não, o que ele faz é grande, porque ele é grande, eu imagino a cara dos discípulos, a Bíblia diz, e foram se lerá, suíder é manai, alimentados, cinco mil homens, mais mulheres e crianças, aí depois que estava, todo mundo farto, todo mundo cheio, todo mundo alimentado, a Bíblia vai dizer, bendito seja o nome do Senhor, que Jesus diz assim, agora junta o resto, junta o sobejo, recolhe aí a sobra, mas Jesus era cinco pães e dois peixes, o Senhor alimentou cinco mil homens, mais mulher, mais menino, como é que o Senhor me sobe, eu imagino Jesus dizendo, é porque comigo tudo é, é muito mais além daquilo que vocês esperam, é porque comigo é tudo grande, porque sou grande, porque sou poderoso, aí a Bíblia diz que sobraram, restaram, algumas versões de sobejaram, doze cestos, pastor, mas sabe que a Bíblia, é muito bom estudar a palavra, a Bíblia diz que não apenas sobraram doze cestos, mas sobraram doze cestos cheios, eu finalizo para tu dizendo, o negócio vai ser tão grande, que vai ficar cheio, vai ficar cheio, Jesus foi lá no crime, e disse assim, tu é vazia, tu é seca, tu não tem amor nem pela tua família, sai um vaso vazio, mas ainda é vazio, nasceu na minha casa, nasceu na minha presença, aí Jesus foi olhar e disse assim, o que eu vou fazer, na tua vida vai ser tão grande, vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que o meu nome será engrandecido, porque você vai andar cheia, cheia, ei pastor, aí alguém que não entendia o mistério, não sabia do que esse Jesus, é capaz de fazer no deserto, disse assim, num duro carnaval, essa daí, traficante, assaltante, desmantelada, rebelde, alcoó, num duro carnaval, carnaval, o primeiro carnaval passou, e eu fiquei na igreja, aí disseram assim, tá no primeiro amor, do segundo carnaval, ela não passa, aí eu passei o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, o décimo primeiro, o décimo segundo, o décimo terceiro, e ano que vem, em nome de Jesus, passarei o décimo quarto, porque vou completar 14 anos de evangelho, e eu deito, durmo e acordo, porque ele me sustenta, e me deixa cheia, e deixa eu dizer uma coisa, muito interessante, quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma preocupação muito grande, duas, primeiro a questão do dinheiro, porque eu não podia mais fazer minhas práticas, eu até contei que Jesus limpou meu nome, eu devia três artigos à justiça, mas Jesus foi olhar, limpou o 3, 3, 1, 5, 7, 1, 2, 8, 8, e disse, tu é livre, para pegar a minha palavra, mas ainda que os inimigos, né pastor, era inimigo demais, aí Jesus achou pouco, aí disse assim, vou te dar a mocidade da minha casa, hoje eu sinto saudade, porque minha agenda já não permite mais, né, que eu assuma cargo na congregação, mas eu pregava, nas igrejas por Natal, e pela Grande Natal, na época, e assumi a mocidade da igreja, do setor 3, lá em Parnamirim, na cidade onde Marcos Câmara mora, nosso amigo em comum, né, o cantor abençoado, e nós morávamos lá na época, e eu assumi a mocidade de Parque do Cabo Gi, com 16 jovens, no mês de fevereiro, no mês de setembro, já tinha 54 jovens, Jesus multiplicou a obra, e eu assumi com 16, em fevereiro, em setembro, eu tive que fazer a festa de aniversário da juventude, nunca tinha trabalhado com nada na igreja, porque eu me desviei muito jovem, meu Deus, 44 jovens, tudo na faixa etária de 13, a maioria filhos de ímpios, e eu disse, como é que eu vou comprar a farda desse povo, aí Jesus me deu as estratégias, eu fui até para a praia, vender macaxeira com peixe, diga aí, que mistério, primeiro ia para a escola dominical, aí eu separei uma equipe de 10, dos 10 maiores de idade, e duas de menor que a mãe autorizou ir, e as meninas todas devidamente vestidas com a roupinha da igreja, e digo, vamos lá, vender aqui, um saia com água mineral, outro com refrigerante, e a gente com peixe, pastor, era um negócio tão tremendo, que a gente chegava na praia para vender, aí começava um torol de chuva, todo mundo ia embora, os vendedores, os vendedores iam todos embora, só ficavam os barraqueiros, e daqui a pouco, o senhor dizia, fica aí, em 10 minutos a chuva passava, a gente vendia tudo em 10 minutos, era um negócio assim tremendo, e o que a gente vendeu, foi uma benção, quando eu terminou, eu lembro que eu investi, na época, 242 reais, e apurei 1.002, aí eu disse, eu vim com dinheiro, arruma de dinheiro aqui na mão, como é que vai ser isso, aí botei dentro de um saquinho, amarrei na roupa, e a gente vinha dando glória, cantando a nossa equipe, de mocidade, glórias a Deus, Deus é fiel, e todo mundo louvando, no meio da rua, os jovens eram muito operacionais, quando alguém tem direção de Deus, para trabalhar, os jovens, eles são muito operacionais, na obra do senhor, é só saber lidar, e aí eu disse assim, e ter amor, porque para trabalhar com o jovem, tem que ter amor, porque se não, não consegue não, é puxado, e aí eu me lembro, pastor, que quando a gente vinha caminhando, no calçadão da praia do meio, eu levantei a cabeça, estava glorificando, e guardando o dinheiro, os meninos vindo, e a gente tudo louvando, no meio da rua, como um coral, na praia do dia, estava entendendo nada, esse rumo de jovem, tudo cantando, no meio de uma praia, e a gente vinha louvando, quando eu levantei a cabeça, três inimigos, três, pastor, de uma vez só, tudo junto, conversando, aí eles viraram, ao mesmo tempo, para mim, quando eles viraram, ao mesmo tempo, eu disse, meu Deus, me viram, não dá tempo, nem de correr, aí muito discretamente, eu baixei a cabeça, e disse assim, Romário, leva os meninos, para o outro lado, passa para o outro lado, e finge que não me conhece, ele disse, o que foi, Priscila, eu disse, o que foi, Tia Priscila, eu disse, olha, tem três inimigos ali, vai para o outro lado, não, mas eu quero ficar aqui, os meninos sempre são mais marrentos, do que as meninas, né, e aí, não, eu vou ficar aqui com a senhora, eu digo, obedeça que eu sou sua líder, passe para o outro lado, todo mundo, e cuide das meninas, porque minha vida está nas mãos de Jesus, eu já estou aqui, eu não vou passar do mesmo lado que vocês, porque se atirar, só vai machucar a mim, não vai pegar em ninguém, passe para o outro lado, aí os jovens atravessaram a rua, e eu continuei andando, e eu disse, Jesus, é agora, me cobre com teu sangue, se for a minha vez, perdoa os meus pecados, que recebe o meu espírito, aí eu passei pelo primeiro, pastor, eu fechei os olhos, eu fechei os olhos, 1h40 da tarde, fechei os olhos, para esperar a primeira bala, crivar minha cabeça, minhas costas, e aí eu passei pelo segundo, e ainda com os olhos fechados, eu andando, Jesus, eu andando, aí eu não senti nada, aí eu pensei assim, será que eu morri, e não senti nada, aí eu disse, eu vou abrir os olhos, para ver se eu já estou, não sei de Abraão, quando eu abri os olhos, pastor, aí eu vi uma ruma de mulher de biquíni, eu digo, no céu não tem mulher de biquíni, então eu não morri não, eu estou na praia, e aí o Senhor disse assim, vira, e quando eu virei, pastor, estavam os três conversando, bem desplicente, aí o Senhor abradou no meu coração, e disse assim, eis que envergonhados e confundidos, serão todos os teus, aleluia, isso foi em 2014, 2015, um desceu a sepultura, 2016, Jesus salvou os outros dois, hoje são meus amigos, meus irmãos em Cristo, porque o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda opera no deserto, e quando ele tem alguma coisa insignificante nas mãos, ele transforma em milagre sobrenatural, aleluia, e eu estou feliz, e eu posso ir e vitória, bendito seja o nome do Senhor, e muitos outros livramentos que o Senhor me deu, mas eu quero dizer uma coisa para você, nesta noite, para finalizar a minha participação, eu quero te dizer, que você não está só nesse deserto, Jesus está com você, e está dizendo, a tua causa pode ser impossível para você, mas coloque nas minhas mãos, porque ainda sou o mesmo, e vou operar milagre sobrenatural na tua vida, se prepare, porque o Jesus que eu estou pregando, ele vai se fazer providência na tua vida, e deixa eu dizer uma coisa, eu me lembro, pastor, que meu esposo começou a perseguir meu ministério, minha mãe, os três maiores perseguidores do meu ministério, minha mãe, minha sogra e meu esposo, eles perseguidores assim, não era nada extremo, nada demais, mas reclamava, é melhor você voltar a estudar, vá fazer faculdade, volte para faculdade, muito forte, alguma coisa, procure um emprego de vergonha, você tem condições de arrumar, já foi menor estagiário, já foi funcionário da prefeitura, procure alguma coisa para fazer, negócio de pregação, negócio de ministério, e Jesus dizendo, fechei a porta, porque o povo acha lindo pregar, que ele tem a chave que abre, e ninguém fecha, mas o contexto diz que ele fecha, e ninguém abre, repare que não é o diabo que fecha, é ele fecha, e não tem quem abra lá, então deixa eu lhe dizer uma coisa, o senhor fechou a porta, literalmente, enviei 153 currículos, nenhum me chamou, aí um só que eu entreguei, não mandei por e-mail, decidi entregar pessoalmente, num supermercado de Parnamirim, aí me chamaram, porque eu já tinha sido operadora de caixa do Carrefour, aqui na minha cidade, do supermercado extra, já tinha experiência na operação, na profissão operadora de caixa, e aí eles convidaram para eu fazer um teste, quando eu cheguei lá, fiz uma prova, escrevi uma redação, quando eu terminei, a moça disse, a última etapa é com a psicóloga, e a gerente de frente de caixa, nessa época, eu estava dirigindo o pocinho de Jacó, do setor 3 em Parnamirim, da Assembleia de Deus, e juntava a gerente de frente de caixa, juntava os desviados, tudinho dentro da Kombi, e ia para lá de meio dia, na hora do almoço, para ouvir a palavra, detalhe, a gerente também era desviada do evangelho, mas toda a tarde estava lá, e quando eu cheguei para fazer a entrevista, ela olhou para mim e disse, é você que vai para a vaga? Não, eu não vou lhe dar emprego, aí eu disse, porque você conhece o meu testemunho? Jesus já me libertou há muitos anos, meu esposo está infartado, meu esposo está doente em casa, eu já perdi tudo, nossos amigos nos abandonaram, me ajude, tenha misericórdia, eu preciso do emprego, aquela mulher desviada olhou para mim, disse, eu não sou louca, não vou pagar o preço por sua causa, porque a vaga que eu tenho, é para fechamento de loja, de 4 às 10 da noite, ei, eu sei que você prega a palavra de um Deus, que é dono do ouro e da prata, e eu não vou pagar o preço por sua causa, aqui só tem um domingo de folga por mês, vai embora daqui, Deus tem cuidado de você, aí Deus começou a usar aquela mulher afastada, para lembrar tudo o que ele fez na minha vida, quando eu cheguei na minha casa triste, pastor, toma batida, aí o Senhor disse assim, abre a tua geladeira, pastor, foi muito forte, porque hoje em dia, a impressão que eu tenho, é que os meus órgãos estão falando, mas nesse dia, eu ouvi com um alto falando, dentro da minha casa, a voz disse assim, abre a geladeira, quando eu abri a geladeira, pastor, só tinha água, e uma banda de cebola, que me acompanhou dois meses, até hoje eu não sei, como aquela cebola, não estragou, ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando eu abri, que eu vi a geladeira, limpinha, sem nada, só com água, e a bandinha de cebola, lá no lugarzinho das frutas e verduras, aí eu disse assim, o que é isso Jesus, o que é que o Senhor quer falar, ele disse, estás vendo aí, como a geladeira está vazia, eu disse, estou vendo Jesus, só tem uma banda de cebola, quase dois meses, o negócio está travado, está fechado, na gente com depósito de gás, vendia 60, 70 bujão por dia, está vendendo agora, dois, três, às vezes só vende um no dia, não está dando nem para pagar, os funcionários que tinha, teve que dispensar todo mundo, meu marido está trabalhando dobrado, mesmo estando doente, ô Senhor, por que que o Senhor mandou abrir a geladeira, aí o Senhor disse assim, contempla que não tem nada, mas eu te pergunto, quantos dias, tua família ficou sem jantar, quantos dias, tua família ficou sem almoçar, ele faz isso mesmo, quantos dias, tua família ficou sem tomar café, pastor, lemarrasui, daremãnarrasia, tem que ter uma live, que me conhece, sabe de perto do que eu estou falando, o povo dos restaurantes, pastor, vinha deixar quentinha, na hora do almoço, lemarras, o povo que nem era crente, dizia, é aqui que mora uma pregadora, lemarrasui, 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 a mulher atravessou a cidade, lemarrasui, veio de Ponta Negra, lemarrasui, 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 e disse assim, é aqui que mora uma tal de Priscila, eu disse, é, o que foi que aconteceu, ela disse, cadê ela, eu disse, sou eu, ela olhou pra mim, disse, pegue logo seus camarão, que eu não quero perder o sono, mas por sua causa não, eu nem me conheço, mas desde ontem, que eu escuto uma voz dizendo, bota uma quentinha, que a minha serva está com vontade de comer camarão, lemarrasui, as marmitarias, vinha deixar a comida dos meus filhos, os restaurantes, vinha deixar, batia na porta, sem eu pagar nenhum real, sem ninguém me conhecer, porque não tinha esses aparates de rede social, que tem hoje não, e deixa eu lhe dizer uma coisa, não tinha rede social, não tinha Instagram, não tinha permuta não, viu só, mas eu quero dizer uma coisa pra você, tinha o céu dizendo, eu sou providência, eu sou providência, eu sou providência, tinha Jesus dizendo assim, eu me faço providência, na tua vida, na tua família, deixa eu lhe dizer mais uma coisa, lá, Jesus disse assim, abra aí teu armário, teu guarda roupa, quando eu abri, pastor dava pra montar uma loja do Boticário, da Natura e da Renaudet, porque era tanto do perfume, era tanto do creme, era tanto do shampoo, aí foi que eu vi uma ficha, que desempregado eu e meu marido falido, ei, com três meninos pra dar de comer, quase pré-adolescente, uma situação tremenda, pagando aluguel, internet, água e luz, aí, eu percebi, eu percebi, eu percebi, a ceramida de sete reais, não, eu tava lavando o cabelo, com shampoo importado, porque pregava no encírculo de oração, as irmãs me davam, era de quinta inteiro, aí o senhor dizendo, nem se tu trabalhasse, tu tinha condições, de se cuidar desse jeito, olha aí, sou eu quem faço, lá, sou eu quem faço, ele faz, você tá no deserto, pois pare de murmurar, deixa a sua boquinha pra murmuração, porque o senhor tá dizendo, o teu trabalho é descansar, o teu trabalho é descansar, o teu trabalho é descansar, senta e espera, porque o senhor vai se mover em teu favor, o senhor vai lá, o senhor vai fazer algo tremendo, e eu vou dizer a você, de lá pra cá, o senhor tem cuidado, eu disse aqui na outra live, Jesus 1, 2019, no final de 2018, pra 2019, ano passado, eu conheci quase todo o Brasil, Leymar, a sua e da remana, porque Jesus me levou, pra viajar, Leymar, Leymar, Tinha dia de eu sair, eu fui pro aeroporto, numa das viagens, com quatro reais, não dava pra comprar, nem uma garrafa de água, Leymar, Leymar, mas quando eu cheguei lá, Leymar, eu peguei um avião, que não dava comida, não, eu peguei um avião, que não servia refrigerante, não, aí eu fui pro banheiro, a garganta seca, por causa do ar condicionado, muito forte dentro da aeronave, aí eu entrei no banheiro, disse, Jesus, eu vou beber água daqui, dessa torneira, mas quando eu botei, a água saiu meio quente, por causa do vapor, né, por causa, acho que da quentura do motor, não sei, mas a água saiu quente, aí eu disse, não, não vou beber não, porque vai estragar minha garganta, quando eu sabri, quando eu abri a porta da aeronave, a mulher estava lá em pé, disse assim, olha, eu ia abrir essa água para tomar, mas eu estou com um gole na garganta, você quer? Eu não abri não, não mexi não, aí me deu um copinho de água mineral, aí o Espírito Santo disse assim, eu cuido de tudo, eu cuido de tudo, eu cuido de tudo, o Senhor está dizendo para alguém, não, não murmure, porque no teu deserto ele está, não murmure, porque ele é com você nesse deserto, e está dizendo, eu vou me fazer providência, de lá para cá, o Senhor tem cuidado de tudo, o Senhor tem cuidado da minha casa, o Senhor tem cuidado da minha família, o Senhor tem feito milagres sobrenaturais, e eu estou aqui só para dizer, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, finalizo para você fazendo aqui, um lembrete de tudo que foi dito, primeiro, esta noite Jesus curou, Jesus visitou alguém, da planta do pé, até o ovo da cabeça, pastor Wellington, eu não sei se alguém está aí, vai crer e vai receber, porque eu sei que o Senhor é pentecostal, e o Senhor crê, mas eu sei de uma coisa, Jesus visitou alguém, da planta do pé, até o ovo da cabeça, e digo mais, segundo, segundo, Jesus está no teu deserto, terceiro, ele está dizendo, o teu problema, a tua insuficiência, a tua dificuldade, coloque na minha mão, quarto, eu creio, eu finalizo, dizendo para você, o que o céu liberou, para a tua vida, esta noite, ele manda, vai ser tão grande, que ele está dizendo, da minha mão, eu, ele raça, entrego nas tuas, e da tua mão, a tua casa, será abençoada, tome posse dessa palavra, e que Deus em Cristo, abençoe a todos, em nome de Jesus, e saia desta live, de posse da sua vitória, viu, porque eu tenho certeza, que o Senhor, que começou a boa obra, vai aperfeiçoar, pastor Wellington, muito obrigado, só faltou, do rapaz, que lhe perseguiu, ainda tem 15 minutos, tem 15 minutos ainda, estava com medo, e não dá tempo, tem 10 minutos, em si, que a gente faz o convite, enquanto os irmãos, estão compartilhando, fechado, tudo bem, eu conto de novo, para ficar marcado, e para os irmãos, que não estavam, na outra live, tinha um traficante, que queria, coisa pouca, besteirinha assim, ele queria só dar 15 tiros, na minha cara, e, queria tocar fogo, na minha casa, com meus filhos dentro, né, e, com dois anos de evangelho, o pastor, me convidou, a uma conversa pastoral, aí eu pensei assim, vai me dar um cargo, vou reger a mocidade, quem sabe, vou virar tesoureira da igreja, porque, eu trabalhei com dinheiro, minha vida toda, gerente do tráfico, gerente da quadrilha, muito forte, trabalhei, eu que contava, o dinheiro todo, dos malotes, ela não era sério, eminante, né, vou ganhar um cargo, aí quando eu cheguei, no gabinete do pastor, pastor, eu fiz uma chapinha, com babyliss, com tudo, me arrumei toda, botei o melhor perfume, que eu tinha, para ir para reunião, com o pastor, porque eu estava ciente, que eu ia ganhar um cargo, dois anos de evangelho, para quem dizia, que eu não ia durar, nem um mês, quando eu cheguei lá, aí o pastor, não posso aceitar, você vir para a igreja armada, mais não, porque com dois anos de evangelho, eu ainda ia com oitão, pastor, eu ia com 38, para o culto, era adorando aqui, e a outra mão aqui, dizendo, se vier, vai levar bala, pastor, meu Deus do céu, pastor, era muito inimigo, era inimigo demais, como eu diria antigamente, o bagulho aqui, era doido, eu nunca briguei, com nenhuma mulher, puxando cabelo, não, você entende, o negócio era pesado, e aí eu disse, pastor, disse, você não pode mais, vir, assim, para a igreja, aí eu disse, pastor, pastor, o senhor quer me prejudicar, só pode ser, o senhor sabe que eu sou cheia de inimigos, você está doido, aí ele disse assim, calma, eu tenho uma palavra de Deus para você, pastor, quando ele abriu a igreja, ele disse, olha aí, abra a igreja, salve 121, meu Deus, aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração, eu escutei nitidamente, eu era lendo e parecia que eu estava ouvindo a voz, Priscila, o sol não te molestará de dia, nem a lua, aleluia, o senhor guardará a tua entrada, e a tua saída, eu acredito, o senhor te guardará de todo o mal, irmão, aí eu disse, aquela palavra entrou com uma velocidade tão grande no meu coração, que eu saí de lá, desci para a favela, entreguei as armas, pega, não quero mais nada, dá fim, leva, 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 quero nada, três meses depois, lá vem eu de uma consagração, lá de Nazaré 2, meu Deus, sol quente, aqui lindo, céu azul da minha cidade aqui em Natal, é bem azulzinho, sol forte, é tanto que é conhecido como a cidade do sol, lá vem eu no sol quente, a consagração, aí aquele motoqueiro passa por mim, buzina, e grita meu nome em alta voz, aí eu paralisei, no meio da rua, perdi as forças na perna, e ele gritou meu nome, desceu da moto na ladeira, poucos metros à minha frente, tirou o capacete para eu ver que era ele, ele desceu, botou as mãos nas costas, veio em minha direção, e aí eu pensei, vai puxar duas armas, vai me deixar que nem uma peneira, mas aí, quando ele vinha em minha direção, passou um filme, eu olhei para o céu e disse, pai, perdoa os meus pecados, e recebe o meu espírito, porque eu vou morrer agora, mas eu quero lhe dizer, que o salmo 91, verso 7, está escrito, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu, não serás atingido, eu quero lhe dizer, que a segunda carta, de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, Paulo escreveu dizendo, mas fiel é o Senhor, que vos confortará, e guardará do maligno, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 18, está escrito, aquele que é nascido de Deus, não peca, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno, não lhe toca, Lucas, capítulo 10, verso 19, está escrito, o eis que vos dou autoridade, para pisar em serpentes, escorpiões, e em toda obra do diabo, e nada vos fará, dando algum, profeta messiânico, Isaías 54, 17, parte A, está escrito, toda ferramenta, preparada contra ti, não prosperará, e Isaías 43, verso 2, está escrito, quando passares pelas águas, está escrito, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá, em ti, lamanderáfia, porque o Jesus, que nós servimos, é aquele que dá, ah, que Deus tão grande, para nos guardar, em todos os nossos caminhos, quando aquele moço, vem em minha direção, eu olhei para o céu, e disse, pai, perdoa os meus pecados, e recebe o meu espírito, porque eu vou morrer agora, quando ele chegou perto de mim, ele disse, Priscila, pancadão, é verdade, que tu agora é crente, aí eu estava morrendo de medo, pastor, eu disse, pra honra e glória, do nome de Jesus, ele mudou minha vida, ele disse, pancadão, meu irmão, você está firme na lei dos crentes, ou você está querendo roubar as igrejas, eu olhei para ele, eu olhei para ele e disse, me respeite, não me chame mais de pancadão, porque o pancadão, eu aceitei Jesus, o pancadão agora, que eu dou agora, é na cara do cão, ganhando almas para o reino, do Senhor, nosso Deus, aí sabe o que foi que ele disse, então tu é crente de verdade, eu disse, lavada e remida, no sangue do cordeiro, não mais vivo eu, aí ele tirou a mão das coxas, bem devagarzinho, eu fechei os olhos para esperar, a primeira bala crivar meu rosto, meu tórax, e ele disse assim, abra os olhos e olhe para mim, aí eu pensei, que é um perverso, ainda quer que eu morra, com esses farol de cumbi aceso, sem misericórdia, quando ele disse assim, abra os olhos, eu disse, Senhor, recebe o meu espírito, anestesia o meu corpo, para que eu não tenha dor, e consola a minha família, quando eu abri os olhos, ele me estendeu a mão, e disse, a paz do Senhor, eu também sou crente, eu recebi vida, Jesus me alcançou, eu sou nova criatura, me dê um abraço, eu não sou, tá abraçando o marido, no meio da rua não, mas o irmão foi grande pastor, eu não aguentei não, ele me deu um abraço, alguém que queria me criar de bala, alguém que era meu inimigo, alguém que eu pastorei, quatro meses, para tentar, ele de bala de volta, mas Jesus, desfez o laço de morte, entre nós, sabe o que aconteceu pastor, eu prego, e ele canta, e o nome de Jesus, tem sido glorificado, fui pregar na igreja, aqui na ridinha, alguns anos atrás, e quando eu cheguei lá, depois de mais de um ano, sem ver ele, quando eu cheguei lá, que eu levantei a cabeça, para entrar na igreja, quem estava sentado no altar, era ele, quase que eu caí dura para trás, eu disse, meu filho, vamos embora, olha quem é que está aí, meu marido, eu estou, covardes e medros, quem volta, você vem para pregar, e vai ficar, quando eu entrei dentro da igreja, ele olhava para mim, desconfiado, e eu olhava para ele, desconfiado, aí Deus revelou ao pastor, que nem sabia quem era a gente, e disse assim, olha irmão, fique de pé toda a igreja, porque Deus me revela, um laço de morte, entre essa pregadora, e esse cantor, mas nós vamos orar agora, e repreendê-la, e sabe o que aconteceu, quando o pastor começou a orar, ele disse assim, varão, não leve a mal não, mas pode dar um abraço aqui, na pregadora, que eu sei que vai ser, com todo respeito, porque é um julgo, que precisa ser quebrado, pastor, quando ele me abraçou, foi saindo um peso, das minhas costas, nós começamos a chorar, e o senhor batizou ele, como o Espírito Santo, e até hoje, nós somos amigos, somos irmãos em Cristo, porque o senhor faz aquilo, que o Senhor não pode fazer, o senhor faz aquilo, o levão de ração, é que o ser humano, não pode fazer, e nesta noite, o senhor está dizendo, apenas descansa, entrega nas minhas mãos, e descansa, porque no teu deserto, quem vai trabalhar é Jesus, no teu deserto, quem vai operar é Jesus, no teu deserto, quem vai realizar morir, na raça, é milagre, prodígio de maravilha, é Jesus, e nada, que eu me posse aí, dessa palavra, e que Deus em Cristo, vos abençoe, poderosamente, ó glória, e se você está aí, afastado, não perca tempo não, Jesus está dizendo, a noite é essa, vai sofrer longe de Jesus, até quando? Ele está dizendo, é mais que esta noite, para mudar a tua história, Jesus tem algo novo, Jesus tem algo forte, Jesus tem algo grande, e ele está dizendo, já foram três vidas, na outra live, e o Senhor está dizendo, ele já tem a quarta, venha, tem vidas aí, para Jesus, e pessoas que estão afastadas, e o Senhor me revela, que alguém é afastado, e precisa voltar, e precisa voltar de pressa, precisa voltar com pressa, porque o diabo é sujo, e enquanto tu está longe da presença, ele tem legalidade, para trabalhar, e tentar destruir, o que é teu, mas o Senhor está dizendo, hoje, eu desfaço toda a obra, do diabo, eu quero voltar, eu quero voltar, para fazer na tua vida, não deixa que o diabo, dê legalidade, não deixa que, que dá legalidade, para que o diabo, trabalhe e opere, na tua casa não, o Senhor quer te renovar, o Senhor quer te revestir, o Senhor quer te guardar, o Senhor quer trabalhar, na tua casa, o Senhor quer trabalhar, na tua vida, e ele está dizendo, eu só tenho compromisso, com quem tem compromisso, é o tempo de voltar, cadê você? Cadê você? Eu quero, eu quero, porque eu sei que tem, tem pastor, tem gente que já passou, nessa live, lemarraço, lemarraço, tem nome de Jesus, tem gente aí, afastada, e Jesus está dizendo, é hoje, é hoje, Jesus está libertando, Jesus já salvou, no primeiro horário, foram três, mas tem vidas aí, eu não quis lhe atrapalhar, e você estava na mensagem, mas o Senhor me dizia, que é livramento, de morte, sabe, porque alguém, tem tentado, tirar a vida, é alguém aí, está aqui, nessa live, que está atentando, contra a própria vida, quer tirar a própria vida, e se você estiver aí, minha querida, Jesus está vendo, meu amigo, minha amiga, escute a voz do Senhor, é tempo de voltar, com muita pressa, volta, Deus, dia, terra, sombra, desfaz Jesus, uma vida já, Jesus está tão presente, nesse negócio aqui, você nem imagina, nem imagina, Olha, a irmã Priscila, a gente só tem, dois minutos agora, agora, a nossa irmã, ela está com um projeto, Janaína, uma vida para Jesus, a segunda vida, em nome de Jesus, a nossa irmã, está com um projeto aí, ela falou, na live dela, eu estava assistindo, eu entrei, eu acho que ela não viu, mas, segue ela aí, eu sei que, já são mais, de 60 pessoas, que eu, quando pedi para seguir, segui, mas eu quero que sigam mais, e abraça essa causa, essa mulher de Deus, você que faz live aí, tem muitos irmãos que vão lhe procurar, ore, e deixe Deus fazer, deixe Deus fazer, deixe Deus fazer, viu irmã, muito obrigado, a gente vai, a gente quando estiver em Natal, eu vou procurar, saber onde você mora, eu vou conhecer sua família, você e sua família, em nome de Jesus, eu creio que não vai ficar só dessa vez, quando precisar de mim, eis-me aqui, saiba disso, para também cooperar na obra do Senhor, o meu desejo é trabalhar para Jesus, e ganhar almas, eu não estou aqui para competir com ninguém, o meu negócio é com Jesus, e eu quero que Deus levante um batalhão, para a gente criar um grande grupo de oração, e também, um grande grupo de ganhadores de alma, e eu conto com vocês, maravilhoso Deus, muito obrigado, pai, no nome de Jesus, veja a tua filha, que está voltando para os teus braços, veja a tua serva, que ministrou a tua palavra, cobre ela com o teu sangue, a sua família, cada crente que participou desta live, estenda a tua mão, faz um milagre, providência, libere providência para a tua filha, para este projeto, estenda a tua mão, agora, em nome de Jesus, todas as lives ficaram salvas, no meu Youtube, o elco.lima2020, vai lá depois, vai lá, que vai terminar a live aqui, e nós não vamos voltar só amanhã, com mais testemunho, forte abraço, minha amiga, amém, Deus é contigo, recebe de Deus, recompensa, recompensa e recompensa.